Mas muito frio, mas dentro de jogo vai ser muito, mas muito quente. Rage aqui pertinho, olha o Nicolas, acertou o jogador da Juve também. Vai ser daquele jeito, meu amigo, hoje o dia promete. É só a primeira partida, hein? Ai meu Deus, vambora! Tem Dorito por aqui também, uma influência, Rage caçando, buscando o jogo. Luan chegou, é pra vir pra trocação, vamos nessa. Luan buscou de novo, Luan em strike, derruba o primeiro, o segundo, o Magic Squad perdendo os seus jogadores. Tem que tomar cuidado, Luan acertado também, porque tem motoveia na marcação. Dois jogadores e olha como a P incomoda. Beto pra cima deles, botando pressão em todo mundo. Dorito e Kawan, Kawan e Dorito. Eles fazem a diferença por aqui e Kawan tá sozinho, o cabelão, o Magic Squad já subiu. É, o Magic Squad não clica mais por aqui, cai numa décima primeira colocação e temos agora o top 10 liberado. A Inco vai tentando dar pressão em cima da Jacobina, que vai tomando desacerto, tentando fazer o recuo pra dentro do gás ainda, mas acaba perdendo o Hugo. No meio desse reposicionamento, né? Jacobina aqui sai com 3 jogadores nesse momento, realmente vivendo um desacerto por aqui, Carlão. Ô Cadu, quando o Corinthians não tá jogando, trabalha igual, né? Porque tem que ficar analisando tudo. Justamente, né Carlos? É, como eu falei, o meu trabalho é entender o que os times estão fazendo e tá funcionando. Então, no dia de hoje que a gente não joga, é entender o que tá sendo feito de diferente. A gente vê uma Pngame jogando um pouco mais rápida, então a gente sabe já que a Pngame jogando mais rápida perde mais recursos, então tende a ter um endgame um pouco mais fraco. Então, eles como um topo de tabela do campeonato, a gente precisa entender o que eles vão fazer com pouco recurso. Se vai funcionar, se eles têm um plano de jogo e se isso se aplica ao meu time. Caso não se aplique, é só uma análise perdida. Só olhar, analisar e falar, não, não, isso aqui pra mim não, deixa quieto, deixa pra lá. Deixa pra outro. Vamos lá, tem aqui o jogador Zalaldi sem eliminações ainda, cabelão e tem na frente o MIBR. Próxima CP atualizada ali, temos ali 35 segundos pro gás começar a avançar e 12 minutos de partida com o top 9 ainda liberado. Ou seja, promete ser mais um endgame denso, como a gente viu nas partidas da transmissão de ontem, né? Realmente, a galera conseguiram fazer ali o early game e o mid game também muito perfeito, só que quando chegava no endgame, se a CP não fechou pra você, realmente ali você acaba se destabilizando, né? Realmente é muita trocação que vem acontecendo e você acaba sendo algo muito fácil. Cardão. Agora aqui, ó, a galera que não tenta ser algo fácil, vem pra briga. Tem Peter colocando lá de no chão, Chucky derruba também, Noda. Gus no lança, caiu com o próprio lança e não, Gus. Vambora, tem Bialcete por aqui também, só sobrou Chucky, abandonado o último jogador da squad e ficou difícil, hein? E agora, tem Peter também sozinho, vai ser x1, quem será que vence essa? Se dá tempo, Chucky salva, não deu. Peter vem pra cima, pra comprar a trocação. Olha o Peter, tentou de novo, arriscou mais uma vez, trocaram de posições, zigue-zagueou na frente dele, Peter, 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 bem da terra do Nunca Erra. Realmente um resultado sensacional, e a Jacobina cai no Manu na colocação. Top 8 agora liberado, a gente vem acompanhando algumas das equipes em trocação, inclusive tem Inco contra Iwan. Vamos lá, Razzurri tá por aqui, ele com 4 fios, tá? Os 4 abates da Inco são do Razzurri. Vamos ver se decide mais uma vez. Tem Iago colocando o jogo também do Bibi aqui no chão, é aquela trocação insana nesse momento. Guto tá por aqui, Razzurri, em curta distância, vem pra buscar jogadores aí, o Anvib. Vinti, naquele lança monumental, dois jogadores no chão. Guto sozinho, abandonado, o último jogador por aqui, de novo o Vinti. Enfileirando o corpos, cabelão aí, o Anvib. Aí, o Kaino mãe tava colocando, deixando o top 7 agora liberado, o Pitbull é o último do Bibi aí, pode ser capitalizado, caralho. E os amigos já são 15, 15, BBR cai no sétimo lugar também, já deram adeus. Tem Drax por aqui, Lossi no jogo, dois jogadores ala ao de quem, será que leva melhor? E aí tem o Peter também tentando incomodar, e aí o Anvib mandou o jogador pro meio dessa treta. 20 segundos pro gás começar a apertar por aqui, tem Bopp dando pressão pra cima do jogador da Alfa 34. O Roneg muito ralfado, caralho. O Fluxo tem três, apenas uma killzinha, Juga. Acertou o primeiro, Bopp tentou, bateu, voltou, estrepou a Alfa 34, já despachou o Fluxo num top 6. Já subiram também, tem o Malaud pra essa confusão. A hora é agora, cabelão precisa comprar e ganhar troca. O Malaud tentou dar pressão em cima da Alfa 34, viu que não era muito vantajoso estar dessa troca nesse momento, inclusive estando fora da próxima Zepizone. Agora com o Gás avançando, vamos ver como é que vai ser o acesso dessas cinco equipes que ainda seguem sobrevivendo. Endgame chegando, caralho. E o Peter ainda vive, tá? O Peter ainda vive. Garoto, bate no pé, é, não sei por quanto tempo. Vambora, Peter. Peter ainda tenta, resiste. Ele fazendo tento, nossa. É louco. Ora, Dorito. Dorito, aquele balaço, a penca e top 5. Nove times ainda por aqui. E aí, quem será que vence? Quem leva esse game? Quem fatura essa vitória? Vamos lá. Tem Dorito tentando também, caoando o jogo. Uma Alfa 34 com quatro jogadores recente de game. Será que consegue? Cabelão tem que aproveitar a vantagem. Alfa crescendo muito e pode talvez trazer o primeiro boiá de hoje. Fica de olho como é que vai ser o acesso e tem jogador da Influenciais isolado das demais trocas que estão acontecendo, caralho. É o único time com line completa. Tem aqui Lost. Eles tentando reverter isso aqui na habilidade, mas é difícil, hein? Complicado. Vitinho derrubou com a mina. A Alfa que tinha quatro, de repente três. Tem que tomar cuidado. Não pode vacilar. E o Ankae num top 4. Tem aqui Dorito, o último jogador da Influenciais Rage também. Quem fatura esse buia? Quem fica com a vitória? Vamos descobrir agora. Dorito tentou mais uma vez. Juka buscou Kawan. Eles vêm com tudo pra cima. Cabelo parece questão de tempo. É pressão total, só que o Dorito tá muito ralpado. E o Drax consegue deitar o Rony. Drax acertou o Rony. É um 4x2. 4x3. Agora, Drax. Um, dois, no chão. Olha o Drax. É pra virar o jogo. É pra quebrar o game. Meus amigos, a vantagem numérica não existe mais. Drax. Pra cima, pra cima, pra cima. É um 2x2. Pra virar a habilidade. Olha o Laude. Como vem? Como vem? Ato! Poo! A nova história. É totalmente diferente. Segunda partida agora 100% liberada na tela. Pra gente poder acompanhar. Talvez tenha um pouco desse pensamento de... Talvez se joga um pouco mais pra baixo. Não pensa. São muito bons. Dão bala. Tem uma visão de jogo sensacional. Mas, realmente, se joga um pouco mais pra baixo. Antes disso, vamos ver essa trocação. Daqui a pouco você responde. Vamos lá. Tem aqui a PEN contra a Iwan. Vambora. A PEN pode subir pra comprar essa briga. Tem moto véia também. Aqui, Guns. Chegando pertinho. Uma Tectoy Crips também encosta. Guns arriscou na primeira. Tem moto também. K9, 8 pra cima. Pra buscar de novo. Vamos ver quem busca aí. E consegue sair daqui vitorioso. Vitinho. Acertou o Peter. Guns vai tentar na granadinha. Não, 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 não. A primeira passa no vazio. Agora a moto coloca a Peter no jogo de novo. E GIN encurtou a distância. Vem pra cima. Pra ver pro ruchadão. Pra buscar a PEN. Tentando buscar. Vamos lá. E GIN de novo. Na aproximação. E GIN. Vitinho. Acertando os jogadores a PEN. Noda ainda ficou por aqui. Orunoda. Tentando fazer milagre. Acertou o primeiro. Noda tenta buscar ainda. Ficou difícil pra ele. Gelo feito. Se protege. Parece questão de tempo. Orunoda. Buscou de novo. Mais um gelo. Dá muito trabalho pro time adversário. E causando muito. Vitinho, o último jogador. Agora da Iwan tentando segurar demais. E pode ser capitalizado, Cardão. Só sobrou Vitinho. Não tem mais. Não tem mais. Eliminado. E o An cai num top 11. Numa briga que parecia ganha. E o Noda tenta no chão. Peter é o último jogador da PEN que vai tentar buscar essa recuperação. Falando em recuperação. Até que Toy Creeps que cai no top 12. Já tem 10 abates na conta e vem crescendo muito, Cardão. E aqui vem mais confusão. Tem a Inko. Na verdade é a Juve com o jogador aqui nesse confronto. O Ghost acertou primeiro. Tem Iato buscando. Acerta também. Acho que agora dá tempo de responder, Cadu. Dá tempo de responder, mas antes vale até reforçar que a equipe da PEN. Ela se precipitou demais aqui nessa decisão. Acho que se deixou levar pelo número de pessoas marcando no mapa na trocação ali. E acabou esquecendo do real objetivo da partida que é você pegar a safe e se resguardar. Acho que ele valia a pena você adiantar um pouco mais e esperar esses times virem até você do que se jogar de cabeça na trocação. Mas voltando para a pergunta do Cabelão, a gente vê sim muitos jogadores novos chegando esse ano. A gente vê uma equipe de Magic Squad que vem praticamente completa do Amador. A equipe da Save também que vem com novos jogadores do Amador. A gente vê que alguns deles tem sim essa característica mais resiliente. E uma equipe da Magic que assim, ao meu ver, tem um psicológico um pouco mais frágil. Eles sofrem um pouco mais com as decaídas de partida. Então eles sofrem mais para recuperar o dia caso eles comecem mal. Já a equipe da Influência, ou até a própria equipe da Alpha que trouxe aí o Juca, eles conseguiram adquirir essa resiliência com o tempo. Então começaram um pouco frágeis mentalmente e agora estão muito mais fortalecidos psicologicamente. Eu admiro muito o jogo do Strike, inclusive da Influência, que está trazendo um trabalho absurdo desde os Amadores. Que é, cara, é o Mente de Aço. É o próprio CR7, digamos assim. O cara é muito, muito focado mesmo. É, Loh, é o Mega-Mente. Vambora. Tem aqui o Dorito. Jogadores da Influência Rage estão por aqui. Meus amigos, 34 players aí no game. Vambora. Tá, vai ser aquele final sinistro. Vamos lá. O Strike está por aqui no jogo. A Influência Rage, por enquanto, aqui na tranquilidade. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Aqui a Alpha, cabelão, seis que já tocou também no fluxo. É, e o fluxo vai dando pressão para cima da Alpha. Dois jogadores no chão. O Rony agora capitalizado pelo Bops. Realmente vivendo um momento complicado da Alpha, que estava conseguindo fazer uma rotação tranquila, mas acaba sendo surpreendida. Carlão. Ó, Juca e Ato. Dois jogadores Alpha, 34, vão ter que fazer esse avanço. Tem a Inco também para buscar ali esse... Vai evitar esse reposicionamento do time. Enquanto o fluxo chegando de carrinho. MT7 chegou. Já se aproxima. Se agrupa também. Opa. A gente viu uma parte do empurrogatório um pouco mais rápida. que os times prefiram focar as pontas do mapa para até talvez diminuir o número de times no final da safe. A gente viu uma Alpha 34 jogando mais rápido, uma Inco, uma E1, uma Pen. E desses times, apenas um conseguiu sair vivo dessas trocações. Então a gente consegue entender que esse grupo é um grupo muito mais resiliente em questão de trocação. Resistem mais, sobrevivem mais e resetam muito mais rápido. Então para esse grupo aqui, aparentemente, os times ainda não entenderam como está funcionando o jogo. É, meu amigo. Se eles não entenderam, imagina eu. Tá doido, cara. O importante é o que importa, Cardão. Que loucura. Loucura. Ainda bem que eu só narro o que aparece na tela. Vambora, ó. Aqui tem Guilfox. E pra cima do hiato. O Guilfox tá por aqui. O Nando 7 também no jogo. E agora é um 2x2, hein, cabelão? A Juve pode encostar. E o gás vai apertando por aqui, né? A Juve vai seguindo um pouco atrasada. Vai tomando esse desacerto da galera da Alpha 34. Um pouco mais à frente. Tem recuperação do Guilfox trazendo pelo menos um jogador de volta. Mas esse jogador pode ser espontado pelas demais equipes. Na tela tem Laude contra o MBR. E duas equipes que não podem cair cedo, Cardão. Vamos lá. João. Eles aí com 4 jogadores. Vem pra essa investida pra cima da Laude. O Pitbull acertou o primeiro rig e derruba em água. Dois jogadores. A Laude no chão. João vem pra cima. Tentando finalizar, mandar pro lobby, meus amigos. A Laude perdendo o jogador e só sobrou o Lost. Abandonado. O último jogador da squad. Faz o que agora, garoto? Faz o que agora, Lost? Ele tenta não resistir ainda. Situação extremamente delicada pra Laude. Complicada demais. E o BBA só agradece. 4 abates na conta. E vamos ver se realmente vão conseguir sobreviver. Olha o Lost. Olha o Lost. Sozinho, abandonado. É contigo, garoto. Tem que brilhar agora. Tem que brilhar agora. Assim como brilharam na primeira queda. Tem a Influence Rage caindo também no top 8. Lost permanece por aqui ainda. Sobrevive contra tudo e todos. Tudo e todos tentando segurar o máximo possível pra equipe da Laude. Tava dentro da próxima safe zone. Mas se alguém subir ali, pode talvez confirmar a sétima colocação pra equipe da Laude. Próxima safe atualizada. A Laude está dentro dessa próxima safe. E BBA também. Fica de olho como é que vai ser o avanço aí de uma Inco e também da Alpha 34. Até que o Equipz também vai trabalhando pela negativa. Acho que squad também com a line completa. Agora pra Inco chegar um pouquinho difícil. Tem também uma Alpha 34 só com dois jogadores que se seguraram. Mas pra conseguir algo melhor nesse finalzinho é difícil. Vai ser um endgame cabuloso e com certeza com diversas trocações. Você que está aí em casa não esquece. Deixa o like pra poder fortalecer. Vem com a gente que isso é WB 2024, Carlão. E vamos nessa. Você aí do YouTube não esquece. Deixa o seu like e compartilha com o geral. E o YouTube é nosso parceiro oficial de transmissão. E você sempre nosso convidado especial pra esse domingão de WB. Aqui tem uma Inco. Eles com cinco. Cacá observa. Vai ser no gás, tá? Vai ser no gás. O detalhe. A safe vem se fechando. O cabelo. A hora é agora. Pressão total. Tudo ou nada. Valendo o buia dessa segunda partida de hoje. Inco dando pressão pra cima da Alpha 34. Cacá fez aí o seu gelo segundo também. Se prepara. Vambora. Tem Japa XL colocando o Cacá no chão. Que balaço também, tá? Pra ficar esperto. Vamos lá. E a galera vem chegando. Japa XL ainda vive. Cabelo só não sei por quanto tempo. Tem Stark também trabalhando de lança. Tentando explotar um dos jogadores que estão tentando acessar esse safe de fato. E agora Japa XL é explotado pelo Rigby. Pode ser mais um abate pro MIBR. Nossa, Stark. Stark também vem naquele lança. MT7. Putzinho também no chão. E Stark. Vambora, garoto. Regula agora a mira. Vamos lá. Stark. Quer quebrar tudo pra esse final. São sete times ainda. Nessa safe minúscula. Agora tem estratégia também aí? Então, a estratégia que a gente sempre passa é o máximo de paciência possível. Não só isso também. O uso do carro monstro ajuda muito nessas safes assim. Mas vence quem sai por último, né? Quem se expõe primeiro cai primeiro e é assim que funciona. E o carro monstro mudou muito essa dinâmica, né? Porque quanto mais você espera. E no time certo você consegue virar o jogo muito rápido com o carro monstro atropelando todo mundo. E vamos ver quem atropela. E aqui é Stark. Vem naquele lança. Pra cima. Aquele lança aqui que é pro jogo. Stark. Monstro. Monstro. Tem Tectoy Creeps também dando adeus. Stark. Dá aquela olhada. O carro monstro parou ali no... Parou no cantinho. O carro monstro. Stark. Vem de lança cabelão. Ele tem cinco. E bala no lança. E vai causando na vida de todo mundo por aí. Bibi vai conseguindo se isolar. Consegue confirmar. Bate pra cima. Tá loud nesse momento, né? Que acaba caindo agora na décima... Na sexta colocação. Na sexta colocação. Agora sim top 5 pro fluxo, carão. É, meu amigo. Não apareceu a loud. Vai cair. Vamos lá. E Stark. Ele vai tentar na granadinha. Tentou a primeira. Vem pra buscar de novo. O João também tá por aqui. BBR com 10. Preparou na granadinha. Olhou, confere pra fazer a diferença. Vamos ver quem garante o buia. Quem vai ficar com vitória. Vamos descobrir nesse momento. Stark ainda tá por aqui. Vai ser no gás. Vai ser no detalhe. Não tem espaço pra todo mundo. É pressão total e o MIBR vem caminhando. Uma partida sensacional. Trabalhando muito bem. Se isolando das demais. Só que o Maiko veio pra contestar. Tem Rigby por aqui tentando. De cima pra baixo. É bala a mão abaixo. Vambora. Vambora com o MIBR. Alpha 34 também caiu num top 4. São 3 times ainda no jogo. 4 jogadores da INCO. 4 do MIBR. E tem a Magic Squad ainda com... Tem um jogador. Eles com 3 nesse momento. Pitbull. Coloca Stand também no chão. Tem Pitbull vindo pra briga. Pra troca. MIBR com 11. Com 11. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Não pode falhar. Não pode errar. Olha o MIBR. Como encosta. Só que o Maiko quer vender isso aqui. Caro demais também. Razure. É um 4x4 agora. Quem será que garante o Buya? Quem fica com o segundo jogo? Pitbull acertou. Tem Biel Guardi também. O João buscou mais uma vez. O Maiko só com dois jogadores. Quem será que busca um 2x2? Tá? É um 2x2. Vamos ver quem garante. Tentando recuperar a vida. Vai ser no gás. Vai ser no detalhe. Quem será que garante o Buya? E Pitbull na foice. Na foice. Me chamem de La Muerte. Pitbull. Biel Guardi. 1, 2. Ainda tem jogo. Ainda tem novo futuro. Buya. Mi-B-R. E olha. Na cara da amiguinha. Fala se é ruim. Da nave ao lado de Kaspersky. Terceira partida autorizada. Um dia tão bom. A PEN que figura sempre entre os melhores da nossa competição nos últimos dias. Jafa XL acerta o Péter. Meus amigos, cada trocação é uma nova história. É um novo game. Um novo destino a ser traçado. Vem aqui Noda. São três jogadores apenas nesse momento. Moto Vé também. Jafa XL. Quase, quase, quase. Buscou a primeira. Vem aqui o Lobato. Lobo mau para os íntimos. Para cima Lobato. Lobato chegou. Mais um. A PEN vai sucumbindo. Só sobrou o Moto Vé. Querendo jogadores importantes agora. Moto Vé já foi explotado ali pelo Jafa XL. E vamos ver como é que vai ser a posição da Tectoy Crips. Será? Será? O Moto Vé ainda permanece no jogo. Não sei por quanto tempo. Tem aqui Calan. A Laude já com oito kills também. Chegou pertinho da Jacobini. Olha o Moto Vé, tá? O Moto Vé derrubou o Jafa XL. Ele ainda permanece no jogo. Vambora, garoto. Recupera a vida. Coloca para 230 mais uma vez. Será que faz milagre? Nós já vimos milagres pelas mãos do Moto Vé. Será que vem mais um? A concentração agora não pisca. Moto Vé vem 120 no corpinho. Bala para cima dele. Tentando ainda fazer milagre. Skyler rasga o mapa. Vem bala para cima no MTS. Três jogadores do outro lado. E Moto Vé jogando como se tivesse squad completa. Botando pressão. Um, dois. Neme viu. Já sumi na neblina. Usou o TP. Cabelão tentando triplar todo mundo. Estabilizando completamente o jogo da Tech Toy Creeps. Realmente ali com as adversidades vai tentando fazer o que dá, Cardão. Curtou a distância. Acertou, só que foi acertado. Tem novo futuro, não deu. A Pain é top 9. Ai, muito cedo nessa queda. Deixando agora o top 8 liberado. E a Tech Toy Creeps ali realmente acabou sendo atrasada pela essa fight contra a Pain. E vai precisar aí se reposicionar chegando na próxima safe zone. Falando em próxima safe. Olha só esse duelo maluco. Que isso? E aí? Caiu morto já, né? Meu Deus do céu. Vou levar o lutezinho ali para o Rony. Olha o Rony. Agradece. Agradece muito. E olha. Pode ficar ali até... Ali é quase um gol a gol, né? Verdade. Ai, meu Deus. Aqui batendo atrás foi pênalti. Aqui tem o God. Meu amigo Guti chegou por aqui. Gaká acerta o Juca também. Aí tem Guti. Jogadores aí. A Inco tem 13, tem 14. De repente apareceu a Inco aí quebrando tudo. Realmente ali numa partida sensacional. A Inco vem crescendo cada vez mais. Não participa da próxima safe zone. Precisa buscar essa recuperação. Rilar os jogadores e tentar partir para o reposicionamento. Só que tem marcação para cima deles também, Carlão. O Higuin está por aqui. Vai tentar buscar de novo. Olha só, Carlão. Para a sua alegria, essa safe tem tudo para ser o caos. Vamos ver se vai ser mesmo, né? Eu gosto um pouco. Eu gosto um pouco. Vamos lá. Tem Bialgod também por aqui. O Ma Inco com 15 kills na cota. E o nome não está pegando fogo. Não sei se não tem mais agora. Aí tem o Kaká. Vai tentar de novo. Vai buscar. Que isso aí, Kaká. Show jogador da Iwan do outro lado. Realmente, né? Isso aí dando pressão em cima da Iwan. Tentando ganhar espaço para os jogadores um pouco mais à frente. Tentar encurtar a trocação. E de fato conseguir aliar essa vantagem já ralcando os jogadores, Carlão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem Guto por aqui. Eles com 15. Guto preparou na granadinha. Não, 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 não. A primeira passa no vazio. Tem Pão também. Vitinho acerta a MT7 também. Eles aí com 4 jogadores. Tem o Ma Inco com 15. Um top 6 ainda por aqui. Bialgod, daquele tempo. Azuri vem pra cima. O Ma Inco que ultimamente tem jogado tudo. Só que enfrenta também o Ma Inan. Vitinho acertou o primeiro. O Bialgod já foi. Kaká também no chão. Porque tem Iago quebrando tudo. Guto. É contigo, garoto. Já ficou pelo caminho. Cabelão. Uma Laude com 13. Pega no momento certo pra poder confirmar os abates. Tem Kawan também deitando. Vitinho pode ser o 14º abate da equipe da Laude chegando forte nesse endgame. Pelo menos participando do top 5. Na sexta colocação a Inco acaba caindo, deixando essa galera sobreviver até o endgame. Ficar de olho como é que vai ser o resultado do Ma Laude e também do fluxo. Ambas equipes completinhas pra esse endgame. Carlão. Iguin ainda tenta. Ele aí segurando, aguardando. Vamos ver o que consegue. Tem Iguin por aqui. E aí vai morrer, né? Iguin ficou pelo caminho. Já foi. Já subiu. Vai virar vítima. Daqui a pouquinho não vai estar mais entre nós. Caiu no top 4. Eles aí caíram no top 4. Agora sim aparece pra vocês. Tem Iago por aqui. 14 kills na conta, Cabelo. Top 3 liberado aí. A gente tem basicamente as 3 equipes com 4 jogadores sobrevivendo. E uma Laude muito motivada. Sabe que precisa desse resultado. Precisa trazer o boiazão dessa queda. Mas do outro lado tem o fluxo na busca da sua recuperação também, Carlão. A Laude com 14. E se tivesse, eles estariam com o nome pegando fogo. Mas não tem. Aí tem Cauã. Ele com o lança. Vai tentar a primeira. Cauã olhou. Conferiu. Quem sabe pra quebrar geral. Tem fluxo do outro lado. Vamos ver quem garante a Sibuya. Ali ó. As estatísticas apontam pra Laude. 41% de chance de vitória. Cauã. Vai tentar na granadinha. Arremessou a primeira. Não, 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 não. Mais uma pra incomodar. Iago tá por aqui também. Buscou de novo. Tem Cauã tentando capitalizar as eliminações. Cabelão é tudo ou nada. É, o cara tá fechando. Obrigando geral a se reposicionar. Laude vai tentando dar pressão em cima da Influenciage. Tem jogador caindo. Olha o Bops. O Bops quebrou absolutamente tudo. Olha como o fluxo aparece. E agora aquele clássico. Um 4x4. Cauã. Vem tentando de lança. Encurtou a distância. Drax acerta o primeiro. E contra o arco. Que rival é mais gostoso. Pra cima. Cauã tá no chão. Iago também no jogo. É pra buscar mais uma vez. Olha Iago. Eles com 19 eliminações. Um jogaço. Um jogaço da Laude. Na vantagem no Merrick é deles. Cauã. E, e, Gil. Acertou também. Ainda tem jogo. Iago. Iago. Acerta aquele balaço. Faz a fila. Vem um de cada vez. Iago completa a marca. Booyah. Laude. Vá, Turubuia. Um buia. E você aí de casa sempre. Nosso convidado especial. É a quarta chance. Se quem leva melhor nesse momento. Camelão aqui tem fluxo contra a Jacobina. É isso, né? A Jacobina que acaba chegando, né? No meio dessa trocação. No meio desse reposicionamento do fluxo. E agora a trocação é inevitável. Não tem pra onde a fugir, Carlão. Vamos lá. Gil tá por aqui. Tentou de novo. Enquanto vemos o jogo atualizar, a Jacobina tem A de Chuck e B é o 7 naquela trocação sinistra, meus amigos. Ó, e sabe quando você quer dar aquele capa, quer dar aquele buia ou só fugir da galera? Vocês estão ligados, né? O melhor jeito de fazer tudo isso é com o Samsung A35 e com o A55. Eles são absurdos. Dá pra você jogar aquele Free Fire. E com o cupom PLAYABSURDA você pode comprar o A55 ou A35 e ganhar 10% de desconto. O link tá aqui no chat. Então aproveita pra você fazer aquela sua play absurda. Aqui tem Bialgod na tela. Os jogadores pertinho da I1 também. E tropa vem pro presão da Claro e ganha o quadriguinho todo mês. 34 jogadores vivos. E você do YouTube aí não esquece também. Deixa aí o seu like, compartilha com todo mundo. O YouTube é nosso parceiro oficial de transmissão. Cabelão, aqui tem Bialgod tendo que fazer a diferença. O caso vai fechando, obrigando os jogadores a se reposicionar nesse momento. Algumas equipes desfalcadas e podem, talvez, ter um pouquinho de dificuldade pra poder acessar esse endgame. Tectoy Clips que vai seguindo com quatro jogadores. Conseguiu ali farmar dois abates pelo menos e tem um espaço dentro dessa próxima safe zone. Só que o Fluxo entrou em trocação direta a pouco e agora novamente vem enfrentando mais uma troca dessa vez contra a Jacobina. Fica de olho neles. É um momento ali de realmente não afobar, né? Qualquer tomada de atitude errada nesse momento pode custar o squad wipe pra cima do Fluxo, né? E na tela temos aí a galera da PEN que não conseguiu se envolver em trocas aí durante toda a queda. Só tem um abate na conta tentando realmente zonear e proteger o posicionamento atual que tem já dentro da próxima safe zone. Cadu? E uma informação muito importante, a gente tem dois elos em Nova Terra que são MBR e Loud. Quando você tem uma partida sem as duas equipes, o mapa fica um pouco mais bagunçado do que normalmente seria. Porque a gente já entende que o MBR domina toda a parte de baixo do mapa, enquanto a Loud impede que os times consigam dominar a parte de cima, disputando aí somente com o Fluxo. Com as duas equipes caindo cedo, os times ganham uma liberdade absurda de trabalhar por todos os cantos do mapa. Então quem antes não conseguiria pegar uma safe dessa agora faz um estrago lá dentro dela. E agora tem o Fluxo com 12 kills, 5 nas mãos do Bop, 5 nas mãos do Gil e MT7 com 2. A safe vai se fechando, vamos ver pra quem vai ser ali a boa. A Mexic Squad na tranquilidade, Cabelo tem uma Tectoy Creeps também. E a PEN ainda tá do ladinho da rapaziada da Inco ali, pode talvez sofrer um pouquinho no reposicionamento, porque tem uma I1 um pouco mais à frente, essas três equipes não participam da próxima safe zone. O Fluxo também não está dentro da próxima safe, sempre trabalhando um pouquinho atrasada. E na tela tem Gus deitando o Guto ali, destabilizando o jogo da Inco. Gus vai tentar na granadinha, buscou a primeira. Boa! Na matemática da morte, Gus! Aquela granada que derruba três, mandou o Peter buscar, já busca. Em curta distância, o MAPEN pra cima. Buscou o jogo, o Gus quebrou tudo. Quatro abates na conta, três abates capitalizados pelo Gus nesse momento. E a Inco não clica mais nesse mapa. Top 8 pra eles, deixando agora o Top 7 liberado. O Gás vai fechando, obrigando geral a se reposicionar. E o Fluxo com 13 na conta, não tem um espaço na safe ainda, Calão. Hein, Calão por aqui, 27 jogadores ainda. Motoveia, acerta Pão, coloca ele no solo e a PEN crescendo também pra esse final. Vamos ver quem garante esse buia. Você aí de casa, ligadinho também junto com a gente. Peter, acertou o primeiro, tem Pão no chão. A PEN já com 5 na conta. Tentando se criar pra esse finalzinho, o Cabelão tentando encaixar o jogo. O Magic Squad isolado das demais trocações que estão acontecendo, né? Dependendo do resultado ali, o Magic Squad pode participar de mais um Top 3 final. Ficar de olho como é que vai ser o resultado nesse endgame. Na tela tem Fluxo, que consegue encostar ali na próxima safe zone. E tem uma PEN na parte superior. E um pouco mais à frente, uma Influence Rage coladinha, Calão. Uma Influence Rage que chega. Acertou o primeiro, só que também acertado. Tem Dorito no chão, tem que voltar rapidamente pro jogo. Luan, tá por aqui também. Tem aqui a Tectoy Crypt. Eles voltaram com 4 jogadores. Pelo menos por enquanto encaixa o jogo. É o que precisa pra conseguir uma subida. Eles que tinham apenas 25 pontinhos quando começou essa queda. Chinês. Lobato já eliminado. Vambora com o Chinês. Eles com 3 jogadores têm que resolver agora. Vambora, pô. Aí não. Aí não. Luan ainda dá o troco. MTS completa por aqui. A Tectoy só com 2 jogadores. Trabalhando com as adversidades. Consegue pelo menos participar desse Top 5. Porque aí uma eliminada na sexta colocação. Top 5 final na tela. O Fluxo consegue realmente contestar um posicionamento interessante pra esse endgame. E agora é realmente torcer pra não cavar mais um combate. Enquanto as outras equipes vão tentando sobreviver. Top 4 agora liberado, Calão. O Fluxo caiu no Top 5. Não apareceu pra vocês, mas caíram. Tem aqui MTS. MTS acerta por aqui. Tem Japa XM também. 14 jogadores agora no game. E aqui a Magic Squad. Vambora. E aí o Fluxo pertinho também. Cabelão, olha agora. Top 4 liberado agora. 12 segundos pro gás começar a avançar. Tectoy Crips com 2 jogadores apenas tentando segurar as pontas por aqui. Agora sim Magic Squad. Espotado. WLiu acaba se deitando. Carlão, com a granada. Aí não. WLiu, aí não. Olha o Dre. Vai buscar de novo. Vem 81 no corpinho. Bala pra cima dele. Tem bootzinho por aqui também. Uma Magic Squad com 9. 14 jogadores nessa reta final de game. 3. Tentou buscar mais uma vez. Tem Fluxo, tem empenho. Tem Magic Squad e Tectoy nessa reta final. O Buia ainda em aberto. Cabelão tudo indefinido. O aumento tenso demais e não tem espaço pra erro nesse endgame. É valendo o Buia dessa quarta partida. E temos aí 4 equipes ainda sobrevivendo. Tectoy Crips ali com a desvantagem numérica só com 2 jogadores. Tem Magic Squad trabalhando com 4 jogadores completinho também. Seguimos com o Fluxo e o Mapen trabalhando com a parte do teto da casa. Tentando realmente ali trabalhar com as adversidades. E talvez vem TP por aí. Tem Engus por aqui. Eles com 9 kills. Vamos ver quem fatura esse Buia. Tem boot também. O Fluxo já com 13. 14 jogadores nesse finalzinho. WLiu. Dre também tá por aqui. 23 de vida. Nada definido. Vamos ver quem fatura esse Buia. Meus amigos, a hora é agora. O caos vai tá ensaurado por aqui. Olha o Peter. Acertou o primeiro já pra XL no chão. Já virou vítima. Já virou estatística. A Tectoy Crips tentando se criar nesse momento. WLiu. Eles que tem lane completa assim como o Fluxo. Com 13 kills na conta. Gus preparou na granadinha. Olha o que o Gus faz. Arremessou a primeira. Não, 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 não. Essa não acertou tão bem assim. Não derrubou ninguém. Tem Moto V também. Analisando tudo. Zé vem. Coloca MTS no chão na verdade. Noda. Derrubou mais um. Tem a Tectoy Crips caindo num top 4. São três times cabelão pra esse final. 4x4, 3x4 só com três jogadores. Agora tentando trabalhar com essa adversidade. Você tem caminho monstro. Olha o carro monstro. Bootzinho. Tentou de carro monstro. Peter. Peter roubou. Olha o Peter. Roubou o carrinho. Vem pra atropelar todo mundo. Quem será que garante o Buia? Quem será que leva? Vambora. Olha o Peter. Vem mais uma vez. Atropelou. Mandou pra Narnia, meus amigos. Peter fez a parte dele. Tem K1 no meio da save. A bem como tem jogadores. Nada definido. Pops no chão. Acabou caindo. Tem Noda e Pester. Noda e Pester. Calma, tentando milagre ainda. Vambora. Quem será que leva? Olha o Noda. Olha o Noda. Tem novo futuro. Quem será que garante o Buia? Boia! Bem faturo Buia. Cola deles. Cabelão tem laude e fluxo. Penúltima queda de um. Na conta. Vitinho tentou mais uma. Uma Inko lá em preground. Os caras dividindo aí praticamente a mesma casa. Vitinho vem na movimentação. Kaká pegou na passagem. Boa bala. Pra cima do Vitinho. Uma Inko. Ainda com quatro jogadores. Nossa, Vitinho. Vitinho e nove numa recuperação. Acerta o primeiro. Só que Rasuri também não é o troco. Vitinho, Vitinho e Pão. São três jogadores. A Inko naquela troca contra a Inko. Piel God também já foi. Só que Guto rapidamente traz ele pro jogo. E aqui tá de volta pro jogo também. No fim das contas agora a Inko assume a liderança no número de abates. Consegue realmente ali. Essa equipe que tem mais abates nesse momento. A Inko vai tentando trabalhar com as adversidades sobrevivendo. Mas chegou uma Alfa 34 aqui em Playcross também. Caralho. Acerta o primeiro. Tem Guto no chão. A Alfa chega. A Alfa aqui tá dominando o dia. Os caras jogando tudo. Vamos ver como vem essa queda. Guto já mudou de posição. Mudou ali de terreno. Acerta a Juca. O Juca acerta a Azuri. Fez a parte dele. Já são duas na conta. A Alfa chegou pra quebrar por aqui, né Cadu? É isso. A Alfa que tem um ótimo time. Vem numa constância absurda no dia de hoje. E vem se consolidando justamente por conta desse formato do grupo, né? A equipe da Alfa que é muito oportunista. Entra nos momentos certos. Ataca os pontos perfeitos pra serem atacados na partida. Isso traz um contraste do ótimo estudo que o time vem fazendo. Fora de jogo. E tá cuidando os resultados hoje, né? Os frutos longe por aqui. Tem Vitinho também no chão. Já são 3 e 3 nas mãos do Juca. Quebraram tudo. O cabelão mantém o ritmo. Nos abraça, nos acolhe. Então, a resposta é bem simples. A gente não vai cometer o erro e o vacilo de queimar uma final com tantas chances que a gente tem de classificar pra um Mundial. Então, óbvio, a intenção é que a gente ganhe as causas da Alfa 34. Mas não existe um mundo que se quebre cá numa final com um time tão bom quanto a Alfa. É, senão pode dar ruim pra todo mundo no final. Quem quebra cá não disputa título, tá bom? Também. Não tem jeito. Aí vemos o Magic Squad 3, tá por aqui. MBR, Alfa 34. Aparece também uma Inco, na verdade. É, não mais, né? Inco tomou um balaço. Ele só sobrou bem ao God. É, e olha só o desacerto pra cima da Laude. Fluxo conseguiu capitalizar. Bates ali pra cima da Laude, que vai tomando desacerto por aqui, Carlão. Vamos lá. Tem aqui o Boab. O Mainko também já caiu no top 11. MT7 tá por aqui, sim? É, vale até pontuar aqui, inclusive, sobre a equipe da Inco que apareceu agora. A equipe da Inco que trouxe o novo capitão no lugar do Nano X, que felizmente nós conseguimos levar pro Corinthians, né? É, mas também trouxeram um ótimo capitão, que é o Goab. A equipe vinha desempenhando muito irregular com o capitão e agora decidiu entrar com o Guto, que substituiu ele na função. Mas a gente vive um momento de altos e baixos, então é interessante a gente tentar entender o que acontece com a Inco, que é uma ótima equipe. A Inco vem, pô, o Guto chegou ali e quebrou, né? Conseguiram, inclusive, finalizar muito bem. Uma Laude caiu no nono lugar, vai aparecer daqui a pouco. Ah, pronto, apareceu. Aí tem Noda. Vemos aí jogadores apenas 7 kills na conta. 32 jogadores aqui, Cabrinho. Top 8 agora liberado. O fluxo consegue dar realmente essa pressão em cima da Laude, que destabiliza completamente o jogo da Laude. Tentaram até mesmo buscar esse jogo de recuperação, mas foi explotado ali logo em sequência pela PEN, que tinha vantagem do Hagrid, uma visão privilegiada. Laude não consegue estabilizar o seu jogo durante essa partida e só tem a última queda para tentar realmente correr atrás do prejuízo. Próxima safe zone agora sim atualizada dentro de refinaria. Algumas equipes um pouco mais longe, como o Magic Squad, Jacobina e Alfa 34. Influência Rage segue muito bem centralizada. Carlão, vamos lá. Tem aqui Alfa 34 com o Rony. Vemos a PEN também chegando. O fluxo vem pertinho por aqui. Tem Jacobina do outro lado. Vamos ver quem fatura esse Buia. São 32 jogadores ainda, Cabrinho. Isso não me permite até... Opa! Eu não te corto aqui, Cabrinho. Mas a gente vê um dia de muitas maldades da equipe da Influência Rage, que o nome em português seria influenciados pelo mal, né? A equipe vem fazendo trial o tempo todo, agressivando o tempo todo e está sendo muito incisiva nas suas jogadas. Puniu o jogo da Loud, fez com que eles não desempenhassem bem em um ótimo mapa da equipe. Puniu também o jogo da Alfa, em Alpine, que também é um ótimo mapa da equipe. Então, apesar da má colocação na tabela, Influência Rage vem tomando ótimas decisões e bem complicadas para os adversários. Aí tem uma killzinha ali. Vamos ver se quebra aí e vem papo mal. Ia perguntar exatamente sobre isso, né? Às vezes a equipe tem um ótimo posicionamento, mas às vezes não consegue converter tantos abates. E falando em abaixo, tem Influência Rage contra Iwan. Vamos lá. Tem Luan por aqui, Cauã também. Jogadores da Influência Rage. Cauã vai tentar. Trinta dois jogadores ainda no game, meus amigos. Olha o Cauã. Vamos ver o que arruma agora. Tem aí a Iwan também pertinho deles. Lá na parte de baixo, uma Magic Squad. Gil acerta o primeiro. Tem Seven no chão. E aqui o Fluxo vem buscando o jogo. Já são três na conta. Chegou o cabelo, vem para cima da Magic Squad. O gás vai fechando, obrigando os jogadores a se reposicionar. A Indy Game dessa penúltima partida chegando. O Magic Squad tentando trabalhar com as adversidades. Uma negativa interessante, mas vem Granada do Bops. O Bops acerta o primeiro. Tem Drake no chão. E eles já com três kills. Bops de novo na Granadinha. Mais dois no solo, hein? O Fluxo. Aí já tem três. Bops de novo. Naquele lança. Acerta mais dois jogadores. Tem a Magic Squad caindo no oitavo lugar. O Fluxo com quatro. E aqui a Alfa 34 vem para a confusão, Cabelo. O upset liberado agora. E o Ana ali tem o pão sendo engolido pelo gás. Próxima a ser atualizada. Muito boa para a Tectoy Crypt. Mas segue centralizada e tem um posicionamento talvez ali contestável. Por aqui tem o Butizinho caindo. O Fluxo em troca. Gil está por aqui. Também são três jogadores. O Fluxo agora Butizinho. Butizinho já deu adeus aí a essa queda. Olha a Alfa. Eles com seis kills. Tem a vantagem numérica também. Nicolas preparou na Granadinha. Vamos ver o que arruma os jogadores da Alfa. A Alfa tem o melhor desempenho aqui hoje. Bops também vai tentar. Vem a primeira Granada. Segunda também. 24 jogadores ainda no game. E aqui Bops. Só que o gás vem comendo solto. Cabelão tem que se reposicionar. Fechando demais o Endgame. Vem chegando a Top 7 ainda final. Mais um Endgame tenso demais. E denso novamente. O Fluxo tentou neguvar dessa rotação pela direita. Mas vai tomando desacerto pela Pain. Que está ali na parte superior do mapa. Tem a vantagem do High Ground. E pode talvez travar essa rotação do Fluxo. Vamos lá. Guns está por aqui. São oito kills da Pain. Guns vai tentar na Granadinho. O Fluxo tem uma difícil tarefa. Que é subir esse morro. Muito complicado. Vitinho coloca o Guinho no chão também. O Peter arriscou de novo. A Pain ainda permanece com oito. E a Tectoy Cabelão. Ele sim bem centralizado. O Fluxo acabou sendo capitalizado. Mas mesmo assim o Fluxo consegue aos poucos. Chegando devagarzinho na próxima semifesone. Liga de abates agora quem assume é a Jacobina. Com muitos abates na conta. E por aqui tem Influence Range com três. Tentando realmente trabalhar nas adversidades. E realmente capitalizar mais abates. Carlão. Vamos lá. Tem aqui Bielcete. Tentou também na Granadinha. Tentando buscar a Pain do outro lado. É finalzinho de jogo. 23 jogadores por aqui ainda. Top set no game. Vitinho. Coloca o Streck também no chão. E aqui Kawan. Vamos ver que arruma o jogador da Influence. MTS. Acerta o Luan. São dois jogadores apenas em Influence Range. Kawan vai tentar fazer a boa agora. Vamos lá. Para cima. Veio para cima do inimigo. Achou no chão. Despaixa também. Pão para o lobby. Perde mais um jogador. Ainda um top set. Kawan permanece no jogo. Mais uma galera por aqui. Cabelo. Top set ainda liberado. Daqui a pouco teremos o Gás começando a avançar. E a Alpha 34 tentando segurar as pontas por aqui. Gil é o último jogador do Fluxo. Que pode cair. Caiu. Sozinho. Gil já subiu. Top set para o Fluxo. Tem gus por aqui também. Nove kills para a Pain. A Pain vem forte. A Pain vem forte. Olha o Noda. Acerta o Nicolas. Coloca o jogador do solo também. Agora sim apareceu. Vamos lá. Olha o Noda. A Pain já com nove. 14 jogadores no game. Peter tentou também. Já são 10 na Pain. O Botoveia vem para fazer esse avanço. Os meninos na concentração. Cabelo. Esse finalzinho vai ser eletrizante. P9 agora liberado. Desculpa. Top 5 liberado. Com 9. A Bate segue a Jacobina. Ensolada ali das outras equipes. Tentando dar pressão em cima da Pain também. A Pain segue com 10 no jogo. E pode ser mais um endgame sensacional para a Pain. Cardão. MTS está aqui ainda tentando segurar. Fazer milagre. Tem o jogador ex-alpha caindo num top 5. O Ad está por aqui. Tem Bialcete também. São dois jogadores apenas. E a Pain aqui. Eles com 12. Com a vantagem numérica. Vem para cima para conseguir o Buia. Parece questão de tempo apenas. Peter. Vem para buscar mais skill. Chegou pertinho. Vai tentar mais eliminação. O Noda também. Vem ali. Acerta o primeiro. Bialcete já no solo. Jacobina perde o primeiro jogador. Tem Ad também no chão. a Pain com 13, cabelo. Jacobina cai agora numa quarta colocação. Top 3 final chegando. E uma Pain com 14 na conta. Crescendo cada vez mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali do lado está errado. Não é Jacobina não. É Pain e Tectoy. Vambora. MTS. Aí MTS vem para cima. Aí me conflita. Vamos lá, hein. MTS e Chinês. Dois jogadores da Tectoy. E lá na parte de baixo uma Pain. A Tectoy tentando faturar o Buia. Vamos ver se consegue. Os meninos segurando até o final. Chinês está por aqui. MTS também. Tem Motovem abatido. Será que a Pain perde esse Buia? Quem será que garante aí? Essa trocação. Tem Gunz e Peter ainda do outro lado. Quem será que garante? Vamos lá. Vai ser no gás. Vai ser no gás, hein. Vai ser no futuro. E Gunz já tomou a primeira. Tem Peter por aqui também. Chinês acabou caindo. Recupera a vida agora. MTS sozinho. O último jogador da squad. Gunz está no chão. Tem Peter também. Vamos ver quem fatura esse Buia. MTS tentando segurar. Vai ficar com quem? Vai ficar com quem? Tectoy Creeps, meus amigos. Marca. Boia. Oi no gás. Cabelão é deles. Fatura o último Buia. Quem vai quebrar tudo? Cabelão a hora é agora. Tudo ou nada, Carlão. Última. Dois jogadores a Juve. Mantenha calma. Bate no peito. Chama a resposta. Vamos embora aqui. Fox. Não, 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 não. Não acertou, desceu. Acerta do Jabelo Kawan. Já subiu também. A Juve só tem WM. O último jogador da Juve. Sozinho, abandonado por aqui. E a Laude encosta por aqui. E a pressão pode ser pra cima da Influencing Range. Que já tentou despregar um dos jogadores pra servir de backup, Carlão. A Laude com 10. Buscando o jogo. E a gente vê, Cadu, que eles querem isso a todo custo. Querem a todo custo. Como eu falei bem no início da transmissão. A Laude que usa um estilo de jogo do Mundial. Que é você se expor mais de início pra conquistar o máximo de abates possíveis. A intenção é que você mate, morra e revive. Mas se você não morrer, melhor ainda. É o que a Laude vem conseguindo fazer até aqui. Conseguiu. Funcionou. Eles têm 10. Vem pra buscar mais. Eles querem muito mais do que isso. Chegou pertinho. Lost acerta Strike. Mais um no chão. Lua também no solo. A Influencer Rage. Cabelão sofrendo. Aí virando a próxima vítima da Laude. Que já soma 12 abates nesse comecinho de partida. Eles já com 15. Tá? Com 15. Um absurdo que vem fazendo a Laude. Iago tá por aqui. Vem se lançando o cabelo. Os caras querem quebrar. É, vai tentando trabalhar pela negativa. Mas uma Magic Squad vem chegando pra tentar contestar esse acesso. Dentro da próxima safe zone pela frente. Tem uma Tectoy Creeps, Carlão. Calando a granadinha. Só que Iago já deu bala. Deu bala. A Azuri coloca Iago também no chão. Vamos lá. Laude com 16. Tá? Explodiu nessa queda. Só que tem Lost no solo. Iago vai voltando pro jogo. Tem Cauã por aqui também. Eles com 3. Nossa, Cauã. Naquele balaço. Tomou nas costas. Será que aqui o vem? Aqui o veio. Cauã contra Cauã. Que é com K. Mais 7 também. Cauã da Laude leva melhor. Muita informação acontecendo. E só temos aí basicamente 10 minutos de partida. Realmente ali uma última ligada no 220. MTS agora na tela tentando dar pressão em cima do Razuri. Jogador da Inco que vai tentando trabalhar com as adversidades. Só tem dois jogadores da Inco nesse momento. Carlão. MTS vem pra cima. Pra buscar de novo tem Razuri por aqui. Razuri tentando se... Aí não também. Daquele jeito ali. O gelo bateu na cabeça. E aqui MTS vem. Razuri. Pra tentar segurar. Sozinho. O último jogador da squad. Razuri. Acertou mais uma vez. Tá no jogo. Simão tem no game. O que será que arruma agora? Vambora, Razuri. É contigo. Ele que já brilhou na primeira queda. Não, 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 não. Eliminado já subiu. Dá em top 11 pra Inco. É de AWM não tem jeito. 150 acaba com a vida do Razuri nesse momento. Que já leva a Inco na décima primeira colocação. Não clicando mais nessa última queda. Mais mostrando aquele jogo mais agressivo inicialmente. Conseguindo capitalizar quatro abates nessa partida. E vamos ver num próximo dia a Inco. Talvez buscando, correndo atrás do seu prejuízo. Top 10 liberado. Mexe aqui o squad na tela. Temos três abates na conta. Cadu. Cabelão. É. Invejosos dirão que eu ziquei a laudia, né? Mas quem não tá nem aí pra zica é a equipe da Tectoy. Que finalmente se encontrou dentro de jogo. Um pouco tarde, né? Um pouco não, muito tarde. Mas vem conseguindo fazer uma ótima partida aí até então. E a laudia aí permanece no jogo. Quem sabe o Drax traga todo mundo pro game. Claro que é difícil. Claro que é complicado. Mas ele tá tentando ali. Vamos ver o que arruma. O Drax vai ter que fazer milagre nesse finalzinho. O Cabelão tem 10. Vai precisar de ajuda dos Guardiões da Galáxia nesse momento aí. Mas vamos ver. Por enquanto a laudia ainda segue sobrevivendo nessa décima colocação. Próxima safe zone atualizada aqui pra Bimazaar que o gás vai fechando. A gente já tem aí uma Juve conseguindo acessar. Só que segue do ladinho do mapé, hein? Tomar cuidado porque promete ser mais um endgame cabuloso. E o MBR pode participar de mais um, Carlão. Então chama os Guardiões da Galáxia, os Vingadores, o MCU inteiro. Porque isso aqui vai ser a própria Guerra Infinita. Vambora. Tem aqui Boot. O Fluxo com 4. Meus amigos 36 jogadores no game. Pão. Acerta Lobato. Aí o Ampete de um jogador enquanto o Bootzinho vem. Naquele avanço. Gelo por gelo. Cover por cover. É pra buscar o reposicionamento. Só dois times eliminados. Cabelão. Tudo pode acontecer. Promete ser um endgame cabuloso demais. Você que gosta de flipar de qualidade vai segurando. Drax consegue a recuperação. Traz dois jogadores de volta. Mas a sequência acaba caindo pro gás. E na tela tem o Wander na ofensiva contra a Alpha 34, Carlão. Drax trocou a vida dele pelo dos amigos. Drax jogou tudo. Tem Pitbull colocando o Nicolau também no chão. Aqui uma Alpha 34. Rony. Acertou o primeiro. João no chão. Eles com 4 jogadores. Rony de novo. Pra cima, garoto. Pra cima dele. Tem Stark. Acertando o Nicolau também. O Mayuan se mantém aqui com 4 jogadores. Uma única killzinha. Pão no jogo. Só que o gás vai vir. Cabelão não tem espaço pra todo mundo. O gás vai fechando. Obrigando os jogadores a se reposicionarem. É um endgame cabuloso que a gente vem acompanhando por aqui. Mexe que o squad já dentro da próxima safe zone. E a Iwan tentando capitalizar o seu segundo abate. Dessa vez em cima do Yato. E o Yago voltou pro jogo e ainda permanece por aqui garantindo kills. A Laude vendendo o caro. Vambora. Tem Strike por aqui ainda. Uma Influencer Rage com duas kills. Duas das mãos do Kawan. Strike no jogo. Vambora. Quem será que garante esse último buia? Não dá pra saber pra quem vai. Tudo em aberto. Último jogo. Cabelão parece final. Um endgame cabuloso pela frente. A Juve conseguiu ali se reestruturar. Já tem oito abates na conta. Mas segue com oito. Um dos três jogadores na verdade. E a Tectoy Cruz acaba tomando um desacerto. Cai agora numa décima colocação. Deixando o top 9 liberado. E o Anadela. Vai, Carlão. Então vem essa menina do outro lado eliminando. Tem Peter também. E aqui o Mayuan que dá bala. O Mayuan que quebra tudo. Vamos ver quem garante esse buia. Uma pen também completa. Meu Deus. Tudo em aberto. É o caos instaurado por aqui. O Gags vem chegando. Vai ser aquela loucura. Vai ser aquele jogo sinistro. MBR cai no mano na colocação. Deixando agora o top 8 liberado. E olha só. A Laude só tem o último jogador. Carlão. Apareceu não. Mas o MBR caiu. Vamos lá. Tem de foco por aqui também. Uma Juve caindo no top 8. Daqui a pouco aparece. Aê. Boa, boa. Vamos lá. Tem aqui Gil. Foi a Alfa que apareceu ainda. Nem foi eles. Ai meu Deus. Vamos embora. Ai gente. Eu vou no meu trabalho. Vamos embora. Tem aqui a Pen. Peter no jogo também. Uma Magic Squad no game. Gasta por aqui. 18 jogadores agora. Cabelão que game. É o top 6 final agora, Carlão. Valeu o último buia de hoje para poder finalizar com chave de ouro. Fluxo com 6 abates agora. Tentando dar pressão em cima da Magic Squad que está entre o Fluxo e também o Mapen. Realmente não tem espaço e o Cássio aperta por aqui. Vamos lá. Gans acerta o primeiro. Tem Moto V também. Meus amigos. O Mapen é para quebrar o jogo. Vamos embora. Está contra tudo e todos. Vamos nessa. Vamos embora. Tem Noda por aqui. P.A.T. Acertou mais uma vez. Olha o Fluxo. Derrubou mais um zoom. Uma Laude ainda permanece no jogo só com o Lost. Está sozinho. Tem que tomar muito cuidado. Redobrar a tensão. Influencer Rage cai no top 5. Eles também já foram para o lobby. Um top 4 por aqui. Tem Gans abatido. Eliminado. O Mariwan que permanece no jogo. 11 jogadores cabelão top 4. Laude ainda sobrevive. O Fluxo tentando crescer cada vez mais. Complete o 8 abates dando pressão para cima da P.A.T. O Lost ainda vive. Tem que tomar cuidado. Mas está tentando ali fazer milagre. E aí? Será? Já foi. Já foi eliminado. Tem Fluxo com 4 e o One também com 4. Aquele 4x4 sincero. Vitinho. Acerta Gil. Acerta o primeiro. Já finaliza. Higuin também para cima do MT7. Só sobrou o Tzzi. Não tem mais. Booyah. Iwan. Quando desencantou. Toma ali Booyah. Mais um para ele. Resultado sensacional da Iwan. Não tem mais.